Tchimbalaê Tchimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Tchimbalaê Toda vez que sai pousar Natureza é deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Um pescador entre mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel Vim embora pra não mais voltar Vindo como que é manjar Tchimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Tchimbalaê Toda vez que ele vai pousar Tchimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Tchimbalaê Toda vez que ele vai pousar Quanto tempo leva pra aprender Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem que dar ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescador entre mar e o anzol Tchimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Tchimbalaê Toda vez que ele vai pousar Tchimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Tchimbalaê Toda vez que ele vai pousar Tchimbalaê Tchimbalaê Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano e segundos Não achar sonhos besteirar Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade O que é isso? O que é isso?